Na busca por respostas pelo paradeiro de uma pessoa querida, famílias fazem de tudo, mas nem sempre é o suficiente. Conheça agora o final trágico do desaparecimento de um homem em Brasília. Muitas vezes a história de um desaparecido não tem um final feliz. Viemos até a casa da Silva em Planaltina, no Distrito Federal, para conhecer a família dela. O pai da contadora, o seu Geraldo, ficou doente. Os médicos diagnosticaram Alzheimer. Ele estava com um pouco de esquecimento, estava esquecendo as coisas um pouco assim, então a gente resolveu levar um neurologista. Aí a médica disse que era demência, estava no início, que era um tipo de Alzheimer. Aí já tinha passado alguns remédios, ele já estava usando um pet, né? E estava tratamento, estava mal. Em junho deste ano, ele saiu de casa e desapareceu. Dona Zilda, e o seu Geraldo, ele costumava sair de casa sozinho? Por perto, sim. Ele ia à padaria, à lotérica, no banco aqui, sempre ele ia por pé, a receber a aposentadoria dele, caminhava aqui na praça. Então aqui, por perto, ele sempre andava sozinho. Dona Zilda conta como foi o desaparecimento. Olha, de manhã ele saiu para a lotérica, voltou, disse que estava cheio. Depois do almoço, ele saiu, não falou nada nem com ninguém. E a gente não sabe o que aconteceu, porque passaram umas duas horas, a minha secretária aqui ligou já para minha irmã, falando que ele tinha saído, não tinha voltado ainda. A gente já começou a procurar, já veio todo mundo procurar e a gente não conseguiu encontrar mais. E como que foi esse um mês de procura, já que o seu Geraldo estava desaparecido, como que vocês se mobilizaram para tentar encontrá-lo? Nossa, foi muita angústia, viu? Muito dolorido, porque a gente, todo lugar a gente ia, a gente foi a Anápolis, fomos em Barreiras, fomos em todo quanto é lugar. Esse lugar que ele foi encontrado, nós fomos não sei quantas vezes. Eles batemos, andamos, panfletamos, internet, tudo. A família não teve sossego, ninguém trabalhava, ninguém fazia nada, só atrás. Infelizmente, para a família da dona Silva, a notícia não foi boa. Apesar de terem feito um esforço muito grande, até com a colocação de panfletos por toda a cidade, o seu Geraldo foi encontrado sem vida. E qual que foi o sentimento que ficou depois que vocês conseguiram descobrir realmente o que tinha acontecido com o seu Geraldo? Foi difícil, né? Porque, por um lado, pelo menos a gente descansou, a gente sabe onde que ele está. E o outro, né? Encontrou ele morto, ninguém sabe o que aconteceu, o que que houve, onde que ele estava esse um mês, porque ele não estava morto, não teria aguentado um mês dentro do rio. Então, alguns dias, ao menos 20 dias, ele passou em algum lugar. Aonde? Ninguém sabe. Como? Ninguém sabe. Nos momentos em que existem mais perguntas do que respostas, a lei auxilia as famílias. Não é preciso esperar 24 horas para registrar o desaparecimento de uma criança ou adolescente. A lei 11.259, de 2005, alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e determina que a polícia inicie investigação imediata nesses casos. Na verdade, nunca houve, embora tradicionalmente se dissesse, né? Tinha que aguardar 24 horas, e até mesmo em alguns lugares, a polícia não registrava com menos de 72 horas. Mas isso era mais uma praxe, no sentido de evitar que, em casos mais de desespero do que de qualquer coisa, a pessoa já buscasse as buscas, quando, na verdade, não tivesse acontecido nada. Se o desaparecido não for encontrado, pode ser solicitada na Justiça uma declaração de ausência. Está regulada pelo Código Civil também, em que se estabelece que a pessoa que desaparece ao domicílio, sem deixar notícia nem representante, os interessados poderão requerer a declaração de ausência e a nomeação de um curador para que cuide do patrimônio do ausente. E como ficam os bens de um desaparecido? Existe a sucessão provisória de uma pessoa desaparecida. Nestes casos, é nomeado um curador para cuidar dos bens. Se busca atender os interesses dos herdeiros, permitindo que se abra a sucessão, mas, ao mesmo tempo, essa vai ser uma sucessão provisória para o caso do ausente retornar. Porque ele, retornando, ele recupera todos os seus bens. Os herdeiros terão que devolver ao ausente os bens que tenham obtido, os relacionados ao seu quinhão hereditário. É uma sucessão, em termos da partilha dos bens, como se ele tivesse morrido. Mas apenas ela é provisória. Inclusive, os herdeiros prestam garantias para que o seu ausente retorne possa recuperar os bens no estado em que ele deixou. A morte presumida também pode ser declarada. Isso acontece em casos de acidentes trágicos. Um exemplo foi o que ocorreu com o voo MH370 da Malays Airlines, que desapareceu e nunca foi encontrado após decolar de Kuala Lumpur com destino à China. O avião transportava 239 pessoas, de 14 nacionalidades e 10 tripulantes. Existem também casos de um final feliz, como o deste rapaz de Brasília. Pedrinho foi levado de uma maternidade em 86 e reconhecido quase 20 anos depois graças a um recurso da Polícia Civil, que projeta o envelhecimento de uma pessoa ao longo dos anos. O mesmo recurso está sendo utilizado pela Polícia do Reino Unido na tentativa de achar uma menina inglesa que desapareceu enquanto dormia num quarto de hotel em Portugal, em 2007. Quase sete anos depois, sem pistas do que teria acontecido, as autoridades portuguesas encerraram o caso. Mas a Polícia Britânica segue com as investigações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho